O trabalho de resgate, troca, aquisição e distribuição de sementes, mudas e ramas. É o tema da campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Vamos conhecer como os guardiões de sementes estão inseridos nesse processo. Qual é a receita para chegar aos 91 anos com disposição para trabalhar na lavoura? A resposta pode estar na qualidade da alimentação. Seu lotário, um guardião de sementes do município de Novo Hamburgo, é exemplo disso. A fruta quase se compra muito pouco, quase sempre tem. Se eu sou caro, os técnicos que dão a mão para mim, eles sabem o que eu estou colhendo aí. Não tiro tudo, mas tiro muita coisa. Muito alimento, se colhe, se planta verduras, sempre tem. Depois a gente come um alimento agrotóxico e faz um alimento mais saudável. E esse trabalho de preservação de sementes crioulas está presente em vários escritórios da EMATER. Agora, essa ação é tema de campanha intitulada Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Esta campanha tem o objetivo de incentivar a produção para alto consumo e a agregação de renda para as famílias rurais. Ela se trata, então, de resgate, de troca, de aquisição, de distribuição de mudas, sementes e ramas para que as famílias possam ampliar, então, essa diversidade, mantendo uma melhor nutrição das famílias e ampliando aí o leque da conservação dessas sementes que são tão importantes para a segurança alimentar. Em Lomba Grande, em Novo Hamburgo, o extensionista Carlos faz trocas de sementes há muito tempo. Isso são processos sistemáticos que esses agricultores, que nós chamamos de guardiões das sementes e guardiões da biodiversidade, para eles fazerem entre eles esse mesmo processo de troca e manter isso sempre vivo, circulante entre essas comunidades. Eu acho que é fundamental a EMATER voltar também para esse processo. Então, eu acho que esses guardiões, essas sementes, esse processo todo, dá segurança alimentar, né? A alimentação é a nossa saúde, é por aí que nós temos a longevidade, digamos assim, dessas famílias que trabalham nesses setores aí. E o trabalho rural, ele nos proporciona isso também. Penosidade? Não. É trabalho. Seu antenor é um cliente de trocas. Semente de milho, feijão, rama, aipim, boraço, batata, cana, tudo, a semente é guardada, né? E continua a produzir. Além de oferecer qualidade de vida e independência ao agricultor, a preservação das sementes é uma importante ferramenta para a segurança alimentar das famílias e para a preservação da natureza. A gente vê que é importante, assim, tu conseguir ter essa, principalmente essa troca entre os agricultores, né? Essa resistência da semente, né? Estar no meio, entre as famílias, assim. Ser uma semente que já carrega toda uma genética, né? Toda uma ancestralidade, uma carga de adaptação, né? Um espaço, assim, livre de todas as coisas que a gente sabe que são tão negativas, né? Os produtos. Não precisar comprar, né? Ter essa autonomia, assim. Mas acho que principalmente a relação da biodiversidade, né? Dessa carga que ela traz. Todo esse processo de resistência, principalmente se a gente for considerar a conjuntura social do mundo hoje, né? De entrar para dentro da educação e depois indo mais a fundo para tentar buscar uma alternativa de produção de alimento. Uma alternativa de produção de alimento como o combate à fome nos trouxe até a região rural de Lomba Grande, né? A gente estava tentando fazer um trabalho parecido dentro do meio urbano, daí veio a pandemia, o que nos segurou um pouco. Nesse espaço aqui a gente criou o espaço Toca, né? Que junta o combate à fome, poética e educação ambiental. Onde a gente une essas três linhas de ação que, na verdade, são muito próximas, né? Porque elas trabalham com o sujeito, com o se perceber no mundo, com essa mudança de... Enfim, de espaço, né? De forma de viver, assim, nessa outra harmonia, né? E nunca é cedo para ser um guardião de sementes. O jovem Valentim já está aprendendo com os pais a importância desse trabalho. O que é isso aqui que tu faz? Tu estava me dizendo ali isso aqui, tu é um... Um guardador de sementes. Por que que tu guarda essa semente? Tu sabe me dizer? A mamãe colocou aí dentro, eles colocaram no milho, botaram, tocaram fogo e colocaram álcool, né? É, e por que que tu está guardando isso aqui? Para plantar depois. Para plantar depois, isso é importante? Tu acha isso importante, esse trabalho que tu está fazendo? Sim, porque eu adoro milho. Tu estava me perguntando ali se eu estava procurando um guardião de sementes. Eu estou procurando um, eu achei, será? Sim. Quem é esse guardião de sementes? V-A-L-E-N-T-I-M E esse ensinamento de preservação está presente em qualquer cultura. Não é só milho que eu estou guardando, né? Tem milhos do Guarani, tem sementes das melancia do Guarani e também sementes, feijão do Guarani também, que eu estou guardando também, né? Então é muito importante, né? Porque é através das nossas plantações e através da nossa semente e também através do nosso milho, que a gente fortalece a nossa cultura também. E aí E aí E aí E aí E aí